Fala rapaziada, beleza? Quem tá falando é Stompei, mais um vídeozão aqui pra vocês aqui neste canal E rapaziada, eu tô passando aqui no comecinho do vídeo rapidinho pra falar pra vocês Deixarem o like, se inscreve aqui neste canal, vídeo todos os dias 7 horas da noite E também live na hora que a gente tá gravando essa introdução, tá? Live todos os dias 9 horas da noite, o primeiro link tá na descrição Eu espero todos vocês lá no site roxinho, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo, que o vídeo tá incrível Deixa o seu like, comenta, qualquer coisinha, tá? E é nóis Tamo junto, um beijo a todos vocês, vamos pro vídeo Irmão, eu sou o lobo solitário, já falei, tá? Sou o lobo solitário, sou o antissocial, só pei sozinho na selva, foi mal Só jogo dos Dona Antacen, tô importante Tô errado ou não? Tô certo pra caralho, porra Valeu, valeu celebridade, tá ligado, ó Eu tenho que me animar Tamo junto, gente Que isso, cara? Desde que eu me conheço por gente Nunca joguei no controle na minha vida Nem em console, pra você ter ideia Nossa, juro por Deus, juro por Deus Nunca joguei num console Mentira, pra não falar que nunca, eu já joguei num PS2, eu tinha 9 anos Depois nunca mais eu joguei num console Nunca mais Eu não lembro nem como é que é Sem fóssil Não, é pobre Pobreza mesmo Eu morava na favela, irmão Nasci no gueto Tá ligado? Tamo vivendo a vida agora Entendeu? Tamo curtindo a vida agora Na sala de cirurgia Comi a sua tia Vamos ver lá, né? Cadê o Ryze? Ele tá aí, quietinho Ô Ryze, por que você tá triste hoje, mano? Tô sentindo você triste, Ryze Cadê a doze dele? Morri, tá, galera? Aqui é 100% Mano, por que sempre os caras me rusham quando eu tô na merda? Rapidinho, guys Só comprar uns Os big shields Beleza? Vai roubar meia kill Ele tava com 12 Daquela lendária, né, mano? Mas não compensa esse pá, velho Coçando o braço Calma aí, dog Rapidinho Irmão, não morro pra você Sem brincadeira Depois vem falar que o chat é o espelho do streamer 7x7? Passei vergonha, né? Tipo assim, os caras, eles sabem o básico Mas eu sei mais do que o básico, né? O que que tá? É o cara do medalhão? É uma porra de alguém essa Que atira rápido pra porra Caralho, mano Mano, e você que está assistindo isso daqui Deixa um followzão aqui pra me ajudar Tem como você apertar no botão de seguir Pra você me ajudar Dar um sub Sub aqui tem várias recompensas Fotos 3x4 da caceta Tô zoando, irmão Tem isso não, tá? Valeu, B Obrigado pelo raid É nóis, Bzinho Seja bem-vindo aí, rapaziada Que veio pelo B Ai Sejam todos bem-vindos É nóis Tamo junto Salve, dog Vim pelo B É nóis, irmão Seja bem-vindo Valeu, dogão Gostoso É nóis, Cadu Tamo junto, Caduzinho Te dá um VIP aqui depois, Cadu Roubei de primeira Fupice Cê é louco, irmão Ai Susto A maior play que vocês vão ver no ano Bizarro Gastei todos os meus material Pra não dar um tiro Ainda tomei Alô Morri Ele roubou Presta atenção Como eu vou fazer duas kills aqui Fácil, tá? Ó A primeira Roubei Mentiu Nossa Nossa Horizon Moderação E companhia Por favor Posso jogar? Ô, dog Então, como é que eu te... Alô Roubei de primeira Pega a play, tá? Presta atenção Roubei Conei Meu Deus, cara Eu vou bater o abacaxi ali rapidinho, mano Só pra eu não ficar tão na pica Aí, ó Tem que jogar na calma, galera Beleza? Na calma É na calma que tudo se resolve Mano, sinta um criador de conteúdo que fighta melhor do que eu Impossível, cara Fimose O Fimose 10? Cê é louco? Manda ele vir contra mim Vale no milzinho Dengose Aí o cara é bom, meu Dengose é foda, meu Até a poça Cara, eu e mais 5 Isso aqui é impossível perder, né? Pode vir Tá maluco? Imagina Conteúdo? Ia ser um conteúdo Cara Morrer pro cara Tá fazendo base Que so órgão Fimose? Assume Respirag bar Tá vendo? Que so órgão Brand